Olá, eu tonei bom dia. Mais uma denúncia na área da saúde pública em Ituiutaba. Uma garota de 14 anos, grávida de 6 meses, morre. Ela entrou em coma e realizou um aborto para a retirada do feto, mas chegou a acordar e apresentar melhoras. A família agora acusa os médicos de negligência. Jovem, bonita, grávida de 6 meses. A família de Lucielme está abalada com a morte prematura da garota de 14 anos. Segundo o marido, o pré-natal foi todo nesta unidade de atendimento em Ituiutaba. Mãe e filha passaram bem até o sexto mês de gestação, quando há cerca de 15 dias a jovem começou a sentir fortes dores de cabeça, vista escura e vomitava muito. Lucielme fez a mesma via cruzes que a maioria dos pacientes em estado grave e que são atendidos pelo SUS em Ituiutaba fazem. Ela foi encaminhada à unidade mista de saúde, ao pronto-socorro municipal e em seguida ao Hospital São José. O marido dela diz que durante este período ela chegou a ser transferida para a UTI por duas vezes. Entrou em coma, perdeu o bebê, foi submetida a um parto normal para a retirada do feto morto. Estas fotos mostram Lucielme entubada em coma. Estas outras, segundo a família, foram tiradas dois dias depois, quando a jovem apresentava melhoras e parecia estar se recuperando. Conversava, chegou a apresentar uma melhora, perguntava pelos parentes dela como é que estava. Aí depois, depois que ele passou essa jipirona para ela, ela veio ter mais ataques ainda, mais crises, em volta de muitas crises ela teve depois que ele passou essa jipirona para ela. Depois de permanecer internada por oito dias, inclusive em coma, a jovem de 14 anos não resistiu e morreu. No atestado de óbito, a causa da morte de Lucielma da Silva dos Santos está. Parada respiratória e choque séptico. Desesperados, eles não entendem até agora a causa da morte e denunciam negligência médica. Só o que ele falava para nós era que ela estava com essa anemia profunda, que ninguém sabia. E o culpado disso também, nós estamos achando que é o médico do pré-natal dela. Que nós, ele passou essa jipirona sabendo que ela não podia. Lucielma morreu cerca de 15 dias depois que este bebê de um ano e sete meses também veio a óbito em Tuiutaba. Os dois percorreram as mesmas unidades públicas de saúde e as coincidências não param por aí. Segundo relatos das famílias das vítimas, os médicos afirmaram que Lucielma e Adriano apresentavam anemia profunda. A causa da morte no atestado de óbito, nos dois casos, também a mesma. Choque séptico, coincidência ou falta de estrutura das unidades de atendimento públicas de saúde em Tuiutaba. Justiça, nós quer justiça. Porque ele não pode ficar assim não. E por causa do feriado, a prefeitura está em recesso nesta sexta-feira e ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. E o Tonei. Tonei. Tonei.